Pré-jogo pesado, pré-jogo de multicampeões, nós teremos de um lado Hélio dos Anjos e do outro Nelsinho Batista, na Curuzu nós teremos Paysandu contra a Ponte Preta, momentos bem parecidos das duas equipes, jogo gigante e jogo que vale a pena nós comentarmos por aqui. Eu queria que você já deixasse aí a sua curtida no vídeo, se inscrevesse no nosso canal e não deixasse de ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então vamos que vamos, não tem como a gente começar um pré-jogo desse quando tem de um lado Hélio dos Anjos e do outro Nelsinho Batista sem comentar o trabalho que ambos já desenvolveram aí na trajetória desse mundo do futebol. São quase 40 anos trabalhando sob o comando técnico de várias equipes. Nós temos, por exemplo, do lado do professor Hélio dos Anjos ali, muitos títulos que podemos listar aqui, por exemplo, campeonatos estaduais dos mais variados aí, só que vem na minha cabeça, pernambucano, campeonato paraense, campeonato goiano. O Hélio dos Anjos também tem aí título da série B. O Hélio dos Anjos tem vários acessos no currículo. Do lado do professor Nelsinho Batista também, né? Ele que tem aí título brasileiro em 90, ele que tem título da Copa do Brasil com esporte em 2008 e ele também que tem título pernambucano e ele também que tem títulos estaduais dos mais variados aí que você imaginar. Inclusive, rapidinho aqui, só para mostrar para vocês a matéria do GE sobre essa questão dos títulos de cada um deles. Nós pegarmos aqui, por exemplo, o Nelsinho Batista, ele tem, olha o tanto de título, brasileirão, pelo esporte copa do Brasil, campeonato paulista de 98, pelo Goiás, campeonato goiano de 2003, no Japão, muitos títulos. O Hélio dos Anjos, também muitos títulos, só pelo Goiás aqui, ele foi campeão da série B, ele tem cinco títulos goianos, ele tem três títulos pernambucano, ele tem com o esporte, tem um título pernambucano com o Náutico, com o Paissandu, ele tem três títulos paraense 2 e tem a Copa Verde agora de 2024. Pelo Remo, ele tem o título paraense de 95, pela ponte. Agora, em 2023, ele conquistou o acesso para o time da ponte, sendo campeão da série A2 do paulista. Inclusive, o último clube que o Hélio dos Anjos trabalhou antes de chegar até o Paissandu foi justamente a ponte preta. Então, aí vai a pergunta, existe a lei do ex para treinador? Acho que existe, né? Se o Hélio dos Anjos vencer aí, pronto, foi firmada a lei do ex. Então, vamos falar um pouquinho, né, pessoal, desse jogo, né? Já falamos aí dos gigantes treinadores. Vamos falar um pouquinho desse jogo, olhar aqui a classificação de cada um desses times, o que que vale, né, esse jogo. Do lado do Paissandu, né, temos um Paissandu que venceu a última rodada contra o time do Ceará. Um jogo aí que o Val Soares acertou um golaço lá, sendo o segundo gol que deu a vitória para o time do Paissandu. E do lado da ponte preta, nós tivemos aquela vitória, de certa forma, tranquila, né, entre aspas, que a ponte venceu o Mirassol por 4x2. Construiu muito bem o placar naquele jogo. Uma vitória muito importante, né, um destaque aqui para o Nelsinho Batista. Dos quatro jogos que ele fez com a ponte preta dentro de casa, ele venceu todos os quatro, né? Então, de fato, tem a ponte preta antes do Nelsinho e a ponte preta com o Nelsinho, né? De fato, a ponte preta vivem de ascensão na competição. O que eles têm em comum os dois times, né? A série invicta que estão vivendo, né? Ambos aí estão aí algumas rodadas sem saber, né, o que é perder, né? Nós vamos ver aqui juntos aqui, ó, Paissandu e ponte preta. Do lado do Paissandu, o time do Paissandu já não sabe o que é perder, ó, desde o dia 15 de junho, naquela... desde o dia 15 de junho só ganha, desde o dia 10 de junho contra o Sport que perdeu por 1x0. Desde então, né, o time, ó, venceu, empatou, venceu, dois empates, então já são, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis partidas sem saber o que é derrota. E se olharmos um pouco mais, né, nesse recorte aqui, então, ó, de 10 jogos, ó, 10 jogos, o Paissandu tem apenas uma derrota. Isso aqui é muito importante e já começa a refletir, né, nessa tabela do Paissandu. É claro aí a evolução do time do Paissandu na série B. E lá atrás o Hélio dos Anjos avisava, né, quando tava tendo aquela pressão sobre ele, ele fala, gente, tá tranquilo, duas, três vitórias aí que a gente emplaca aí, a gente sai dessa situação difícil. Tá vendo que às vezes muitos torcedores acabam analisando na emoção, às vezes a gente precisa analisar na razão, que o treinador sabe do trabalho que tá sendo construído, né. E o time da Ponte Preta, né, nós temos aí, ó, um recorte, quatro partidas sem saber o que é perder, claro que tem dois empates ali no meio, né, duas vitórias, e tem três derrotas apenas nos últimos dez jogos, tá. Números importantes também, principalmente, né, pela fase que a Ponte Preta vivia ali na parte de, né, bem ali próximo da zona do rebaixamento, não chegou a entrar na zona do rebaixamento, mas aí, com a chegada do Nelsinho, deu sim uma mudada aí no time, e como eu falei pra vocês, ó, venceu as partidas em casa, ó, contra o Novo Horizontino, que foi aquela partida de pai pra filho, venceu o Ceará, e venceu também o CRB por 4x2 lá atrás, né, foi o primeiro jogo dentro de casa. E também, agora, por último, venceu o time do Mirassol. Então, são times que vêm num bom momento na Série B, né, com certeza farão aí bom jogo. Eu destaco aqui que o time do Paysandu, né, não perde dentro da Curuzu desde aquela partida, em 2023 ainda, lá na Série C, contra o time do Brusque. Se eu não me engano, foi na chegada, né, do L dos Anjos, torcedor do Paysandu que tá me assistindo aí, eu tiver errado, né, me corrija aí, né, justamente pra isso aí, os comentários, cara, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Pra mim, isso aqui é um bate-papo, de uma forma que eu trago a informação pra vocês, né. E o time da Ponte Preta fora de casa, meus amigos, aí já é uma lástima, né, se nós pegarmos aqui, ó, fora de casa, como que estão os times fora de casa? A Ponte Preta não venceu ainda fora de casa, zero vitórias aqui, ó, fora de casa. Então, é, caso vença o Paysandu aí, será um momento histórico, tanto a Ponte Preta conquistando a sua primeira vitória fora de casa e o Paysandu, né, perdendo aí, após mais de um ano, né, dentro da Curuzu. Vamos, então, dar uma olhada aqui como que os times jogaram na última partida e vamos ver aí qual pode ser aí a provável escalação dessas equipes, né. O time do Paysandu começou com o Diogo Silva no gol, com o Edilson na direita, na zaga o Lucas Maia e o Carlão e o Kevin na esquerda. Meio campo, Cazares, João Vieira, Leandro Villela. Na frente, Jean Dias, Wesley Garcia e o Nicolas. Destaco aí, né, que alguns jogadores do Paysandu, inclusive, entrou na seleção da rodada. E eu vou destacar o Cazares, né, que o cara no jogo de estreia, né, o cara já foi, deu uma assistência e estreou bem, né, e mantenha, né, e mantenha e possa ajudar aí o time do Paysandu. Da escalação do último jogo, o que o Paysandu pode modificar, na minha opinião, é o seguinte, né, o Carlão, pode ser que ele perca, né, a condição de titular para a entrada do Wanderson, que tá em condição de jogo para essa partida aí contra a Ponte Preta e na lateral esquerda vai ter que mudar, né, porque o Kevin tá suspenso. Então, essa posição aí vai ter que mudar, talvez, deve ser aí o Brian, o Keffel, não sei se ele já está em condição de jogo, talvez, deve ser uma partida aí para já testar o reforço, né, por que não? É, se o Doutor Paysandu que está mais por dentro aí, né, pode deixar nos comentários aí essa lateral esquerda. Com quem você, né, começaria o jogo? No meio campo, eu acredito que não deve haver muita modificação do que foi no jogo passado, deve ser o João Vieira e o Leandro Villela ali na frente da área, né, é, e o Casares fazendo a criação. Na frente, Jean Dias na direita, na esquerda o Wesley Garcia e, por referência ali, o Nicolas, né, é, seria o momento já de estrear com Paulinho Boia, por exemplo, lembrando que o argentino Benjamin Borazzi não acredito que ele vá ser relacionado ainda para o jogo, não sei, mas eu acredito que ainda não, né, e os reforços devem enxergando aí, devem ir aos pouquinhos se entrosando com a equipe, diferente do Casares que já chegou pronto, né. E aí, você acha que vai ser essa a escalação do time do Paysandu? Eu acredito que vai ser essa, no lugar do Carlão pode ser que o Helio dos Anjos coloque aí o Wanderson e quem sabe o Brian Borges ali na esquerda, provavelmente pode ser que seja essa a escalação. Já a ponte preta, pessoal, a ponte preta, vamos ver juntos aqui, ó. Na partida passada, né, contra o Mirasol, jogou com o Pedrão, Pedro Rocha no gol, o Igor na direita, a zaga foi o Matheus Silva e o Sérgio Rafael, na esquerda o Gabriel Risso, na volância o Emerson Santos e o Castro, inclusive o Castro foi um dos que fez o gol, na frente, no meio campo, o Elvis, né, fazendo a criação e aí na frente, Matheus Regis, Ramon e o Gê, Gê, né, o Gê como referência lá na frente, inclusive voltou a jogar muita bola, né, o Gê que além de fazer um golaço na partida anterior contra o Mirasol, ele também, né, deu um chutaço lá que o goleiro Muralha espalmou e o Castro fez, né. O que a ponte deve mudar aí por questão de suspensão, né, o Emerson Santos, né, tá suspenso, outro que está suspenso é o Sérgio Rafael e o Matheus Regis também, então tem que mudar, né, o time da ponte preta vai alterar aí a equipe e o time da ponte torna as coisas mais confusas ainda, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a ponte tem o Emerson Santos, esse Emerson Santos que começou de titular é aquele ex-Palmeiras, ó, e aí ele foi e saiu da partida e quem entrou? Esse Emerson Santos aqui, ó. É confuso ou não é, meus amigos? É confuso, né? A provável escalação da ponte preta é Pedro Rocha no gol, Igor Inocenso na direita, na zaga eu acredito que o Joaquim deva voltar, o Joaquim que estava na Copa América, ele já deve estar em condição de jogar, o Matheus Silva e na esquerda o Gabriel Risso, na volância o Castro, tá? É, Ramon e o Elvis no meio campo, é, aí tem a dúvida, né, se ele vai com um volante, tá? Ou se ele vai com mais um atacante, essa é a grande dúvida aí do Nelsinho Batista. Eu acredito que ele vai tentar fechar o meio de campo ali, pela força que o Pai Sandu tem dentro de casa, então pode ser que ele entre ali no sisteminha 4-4-2, quem sabe, né, pra poder dar uma segurada no jogo, dar aquela sentido. E quem volta, né, a novidade no time da ponte preta é o Dodô, né, o Dodô volta aí, meio, em três jogadores que não vão jogar, tem essa novidade aí positiva para o time da ponte preta, que é o retorno do Dodô. E a referência lá na frente, o Gé, né, que tá jogando muita bola. E aí, pessoal, quem vence esse jogo? A minha opinião é que o Pai Sandu é extremamente favorito para esse duelo. Primeiro porque se nós pegarmos aí o histórico, né, dentro da Curuzu, o Pai Sandu é, né, tá muito forte, já não perde aí, né, já deixa a partida contra o Brusque lá na Série C e a ponte preta, né, a ponte preta não venceu ainda fora de casa. Então, com certeza, o time do Pai Sandu é favorito. O histórico de confrontos aqui, ó, os últimos confrontos entre eles, né, em 2018, foi lá em 2018, na Série B, né, no primeiro turno o Pai Sandu venceu lá em Campinas e dentro, né, de casa o Pai Sandu acabou tomando uma goleada para a ponte. Não acredito que isso aconteça agora mais. Em 2024, não. E aí rolou um empate em 2005, rolou uma vitória da ponte em 2005, lá na Série A, e aí a ponte goleou 3x0. Os números, tá, pessoal, 12 partidas no total, são 12 partidas, são 6 vitórias para a ponte preta, 3 vitórias para o Pai Sandu e 3 empates. Isso aí é o histórico, né, às vezes eu gosto de mostrar aqui para vocês, para vocês estarem situados aí do confronto histórico entre as equipes. Que possamos ter aí um ótimo jogo, torcedor do Pai Sandu aí que for ao estádio, quiser marcar as nossas redes sociais aí, arroba tabela1. Não deixe de nos marcar e nos acompanhar lá, fechou? Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do tabela1, aqui nós falamos dos times da Série B do futebol brasileiro. Espero que de alguma forma esse conteúdo tenha chegado até você. Um abraço e até o próximo vídeo.